Tá, o cara tá aí embaixo agachado, eu acho que ele deve tá... Eu sei onde ele tá. Ele tá debaixo da escada. É, né? Tá, Rodrigo, presta atenção. Tá, seguinte ó, pega tua granada na mão, eu vou abrir a porta e tu joga a granada, tá, já tá, já com cem pino. Tá, não deixa que eu tô indo lá. Aproxima lá, hein? Aproxima. Já tô, já? Bora? Tava longe, papai, calma aí. É, zumbi. Bata o zumbi, bata o zumbi que eu tô cobertura. Abre, abre, abre. Tá trancada a porta. Tá trancada a porta. Como é que distraui com a porta, Rodrigo? Peraí, Jogo, fica aí. Joga uma granada na porta. Joguei lá dentro. Joguei bem que ele dava. Caiu? Caiu, tem barulho aí caindo. Pode abrir a porta. Como é que abre essa porta? Dando porrada. Tem o quê? Qualquer coisa. Machado. Soco. Abriu. Abriu, abriu. Tem outra granada? Tem. Tem outra granada? Tem. Então, joga. Foi tudo que tirou? Não. Ele tá lá dentro. Outra granada lá dentro. Vai que eu dou cobertura. Vai, vai que eu dou cobertura. Joguei. Boa. Entrei. Partei. Partei. Matei. Fecha a porta. Rodrigo, eu fuzilei ele, Rodrigo. Olha, que me arma aqui, ó. Cara, eu preciso de comida. Urgente. Rodrigo, eu vou ver se ele tem lockpick. Deve ter. Essa arma que tá na mão dele, eu quero. Então, já corta o corpo, já. Não tem faca. Aí, ele tem.